é o passarinho? é o pão o que foi? o que está pegando ali? filmando enquanto eles crescerem, vocês veem como fizeram com elas olha o Gustavo lá está bonito o Gustavo? ele está comendo pão está comendo pão olha o Brian cadê o Brian? é bairro o que fez? o Gustavo é chocolate